Você tem que conhecer a coisa dos índios, então conhecer as ervas, conhecer os feitiços dos feiticeiros negros, comida de santo, conhecer as orações do branco, é mais que a obrigação daquele que se diz umbandista. Salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve o sagrado PG, salve essa tininha divina que está no lugar de um pé de um pai, salve esses trabalhos que nós vamos fazer por esses filhos na caridade, naqueles que estão presentes, naqueles que estão ausentes, salve meu filho. Salve pai Joaquim, seja muito bem-vindo, que bom que o senhor pôde vir. Eu sempre posso vir, meu filho, o problema é quando convém vir, né filho? Uhum, mas eu fico sempre muito feliz com a oportunidade de conversar com o senhor. Tá tudo bem pra essa conversa hoje? O Fernando parece que sentiu uma energia diferente da sua antes da gente começar. É que ele, tem um frate franciscano, que tá querendo comunicar, mas ele passou na frente, mas era eu mesmo que ia falar. Aproximou as outras, tem de tempos em tempo, uns médio, tem o seu, que você chama de gradiente, aumentado, que é pra poder abarcar mais entidade. Mas não que isso seja uma vantagem, é uma desvantagem, porque quanto mais instrumento toca, mais pode desafinar. Mas enquanto tem gente que recebe todos os orixás do xirê, tem gente que pode ter um guia ou outro, que pode encostar pra fazer parte da coroa como mensageiro comunicante. Verdade, Pai Joaquim, eu vou abordar um assunto que eu gostaria que o senhor me orientasse. Na verdade, são dois. O primeiro, eu vou usar o exemplo do Fernando agora. O Fernando, ele tá passando por uma dificuldade física, ele começou a se cuidar mais. Mas a partir do momento que um médium, um sacerdote, seja quem for, começa a perceber as dores do corpo, ele é o princípio de que ele precisa se cuidar em ambas as partes, tanto na material quanto na espiritual, correto? É. O debilitar da matéria fortalece o homem espiritual. Um exemplo, eu acredito muito no jejum, um jejum com um propósito. Eu vou fazer um jejum para conseguir uma comunicação melhor, vou me abster de alimento. Agora, eu acredito nessa questão. É plausível, Pai Joaquim, da forma que eu acredito? Porque você fala de macerar a carne com propósito? É. Tirar a carne com propósito, ou um alimento com propósito, para conseguir um determinado trabalho. Ou até mesmo para facilitar essa nossa comunicação. Jejum e oração sempre faz bem. Antes de fazer as incorporações, é sempre bom evitar bebida, comida pesada. Olha, onde tem excesso de coisa da matéria, é mais difícil para o espírito. É melhor vocês guardarem a comida para comer depois da incorporação, porque vocês precisam de aterramento. Como é o caso do meu cavalo, quando trabalha, trabalha muito, vocês precisam de aterramento. E como vocês se doam o dia inteiro, meu filho, que eu vou falar, eu fico com dó. De ele e de você também. Vocês ficam o dia inteiro atendendo gente, escutando gente, não é? Uhum. A cabeça fica boa depois, filho? É, nada que algumas lágrimas não ajudem a deixá-la mais leve. É, mas aí você tem que se repor na saúde, você faz esforço mental, você tem que repor isso, às vezes, com algum remédio. Vocês não têm tempo de se tomar um sór. Por quê? Porque você está cuidando dos outros. Então, chega a hora que vocês têm que cuidar dos seis. Meu cavalo agora tomou juízo. Na hora que doeu no bolso, filho, aí ele toma juízo. Agora eu vi que vai ter que fazer tratamento e um monte de coisa, mas não vai morrer, não. Não vai morrer, não, porque tem muito trabalho ainda a ser feito. Acho é, pai. Porque eu acredito, com essa colocação, eu acredito que quanto mais nós tentamos utilizar a nossa energia, até mesmo através do que consumimos, mais fácil fica a comunicação com os nossos. E, a partir do momento que fazemos isso, temos que tomar o cuidado também para manter um equilíbrio, para que não haja uma salta, para que não haja uma doença na matéria. Vocês têm que cuidar do espírito e do corpo também. Sim, equilíbrio. Equilíbrio. E, obrigado por estar me orientando contra essa questão. Agora, o pai Joaquim, eu estava conversando com o Fernando, e uma vez ele comentou, e acho que foi até o seu tranca, foi criticado pela orientação de dois livros. O livro dos médiuns e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece, não sei como foi o ocorrido, mas o Fernando me falou que o Sr. Tranca foi criticado por orientar os médiuns a lerem esses livros. O que o senhor acredita quanto a essa questão? Eu acredito que as pessoas estão muito cheias da bestialidade. Porque vocês acham que Exu tem que vir comendo vidro, tem que vir pisando em cima da brasa, tem que passar o fogo no corpo, apagar a charuta na boca, engolir fogo, beber cachaça e não deixar beudo. É isso que vocês estão querendo ver. Isso aí chama circo. No passado, as pessoas precisavam disso para poder tomar a crença, uma religião que estava começando. Muita gente já ia justamente para ver o que tinha de diferente na religião. Mas ia com um tom de circo para ver se está adivinhando. Vamos ver se ele está adivinhando minha vida. E até hoje, meu filho, às vezes vem os... Eu sei que faz leitura, eu sei que sabe como é. A pessoa chega, fica calada e fala assim, fala do meu trabalho, não vou falar nada. Aí vira um viés de um lado só. Porque você está sempre sendo observado, você está sempre sendo testado. Então as pessoas iam antiga na Umbanda, e hoje vão em outras religião, para ver se está incorporado mesmo. Aí eu vou falar uma coisa para você. Tudo nessa vida é evolução. O Exu, ele não tem que vir bestializado. No passado, esse próprio trancarroa que trabalha, vinha comendo figo cru. Ele, inclusive, passava figo cru na cabeça dos outros para poder tirar carrego. Meu cavalo, muitas vezes, ia voltar para casa com a cabeça sangrando, que batia a cabeça no chão, em cima das guias. Tudo isso foi provação. Hoje carece de fazer isso, filho? E aqueles que falam, para quê? Não é circo. Você quer ver espetáculo de horror? Você pague para isso, vai ver isso lá nos teatros, no circo. A religião não é mais isso. Então, se você quer chegar na religião com entendimento, não vem pela bestialidade. Muita gente fica avoiando no passado para ver se enxergava o rabo do Exu. Aí você descobre hoje, depois de muitas doutrinas, que o Exu não passa de um espírito que está do lado de cá, cuidando vocês aí. Muitas vezes, a pessoa entra na religião e não tem leitura nenhuma. Já que essa religião é composta de conhecimentos dos orixá. Porque se não tivesse que ter conhecimento de coisa africana, não precisava tomar propósito no nome dos orixá. Então, você tem que conhecer coisa dos pretos, você tem que conhecer coisa dos brancos, você tem que conhecer coisa dos índios. Então, conhecer as ervas, conhecer os feitiços dos feiticeiros negros, as comidas de santo, conhecer as orações do branco, é mais que a obrigação daquele que se diz umbandista. Porque se a Umbanda é a fusão dessas raças, porque a raça é a extensão da crença, então você tem que fazer isso. Então, ninguém quer um médium burro, não é filho? É verdade. Porque às vezes a pessoa vem e cai na religião e não sabe nem que é espírito. E aí eu dou sempre a obrigação da pessoa que ela tem que buscar conhecimento. E se o Exu teve a luz de falar, vai ler o livro dos médios, o livro dos espíritos, é para a pessoa saber que do lado de cá nós não esperamos a gente burra e sim gente com conhecimento. O mínimo, porque às vezes a pessoa chega e se encanta tanto, que tem uma coisa chamada animismo. Aí, que é o fingimento. Às vezes não está nem com o espírito, não se doutrinou, não estudou sobre espírito, não estudou sobre nada, não sabe nada, não faz uma oração, nunca abriu o evangelho. O importante é ter o conhecimento também da doutrina espírita para se dizer espírita. Depois, quando vocês são criticados e falam, vocês não são espíritos, não sabem nada do espiritismo, é por isso que o conhecimento tem que ser a base. Tem que conhecer no feitio, saber mexer com as ervas, que cocer ou é cocer orixá. Se não tem erva, não tem orixá. Você tem que conhecer as escrituras, você tem que conhecer os conhecimentos dos feitiços. Isso tudo é umbanda. Se você vem sem conhecimento, você vem podendo cair num tombo. Aí eu já vi muitos casos da pessoa que está incorporada, dois, três anos incorporando, vai até para as outras religiões que de cabrito. Mata o cabrito, mata as penosa, caixa o cabrito. Aí quando você vai ver, não tinha espírito nenhum. Tinha sabe o quê? O ego da pessoa. Sabe por que ela fez isso? Porque ela não tinha conhecimento. Ela pode estar ou com o obsessor, ou ela vai estar incorporada dela mesmo. E hoje em dia, a pior de todos os casos, eu estou vendo que está brotando no chão sacerdote. Hoje em dia, para virar sacerdote, basta não livrinho. Meu filho, ser sacerdote é uma coisa. Ser médio é outra. Porque o médio, todo mundo é. E cargo, todo mundo pode ter. Mas ser pai, ser mãe, não é qualquer um que presta não. É difícil. Demais, gente. Está brotando sacerdote. Brotando do chão. Daqui a pouco vai ter mais sacerdote do que assistência. Só que muitas vezes, se sacerdote, se sacerdotizou só nos livrinhos. Não teve muita experiência. E a Umbanda é a experiência. E às vezes, se ela está num lado dos livrinhos, que não é a tradição. Então, quer ler? Vai beber um monte de água. Vai beber água da chupa. Vai beber água da fonte. Vai beber água do rio. Vai beber água da cachoeira. Esse negócio de beber água de uma fonte só não dá certo, não. Então, vai conhecer de tudo, meu filho. Porque aí você se forma pai. Senão, você fica com conhecimento só. E é nesses momentos que nasce a seita. Que as religiões se separam na briga pelo ego. E muita gente... Eu não ia falar, mas eu vou falar assim. Tem muitos desses pais de santos por aí que estão incorporados de nada, não. Estão incorporados no último livro que leu. Verdade. Fala as frases certinhas. Frase inteira que leu no livro. Aí fala que depois é o Espírito falando. É. Mas isso vai ser acertado, filho. Isso se acerta. Depois vem um cobrador cárnico. E alege a pessoa. Aí é para a pessoa acordar. Aí vem um cobrador cárnico na hora do desencarno e fala assim. O que? Você prontou ali na terra. Então, isso é coisa de muita responsabilidade. Muita, pai. Muita responsabilidade. Aí, criticar um Exu, porque o Exu falou para você ser curto, saber, conhecer, tacando pedra naquela mangueira que dava tão bom fruto. O Exu, ele só está mostrando que, mesmo que ele seja Exu, ele também acha, e ele tem certeza, que o conhecimento tem que vir junto com a pessoa, para a pessoa não ser burra e não ser enganada. E é um serviço a menos para ele fazer. Porque, afinal de contas, Exu é cobrador, Exu é guardião, e ele sabe o lado que ele tem que zelar. É um tonto a mais para não cair na enganação. Então, quando o Exu se dignar e vir conversar com vocês, agradeça, viu, filho? Porque Exu está mais para trabalhar do que para papiar. Com certeza. Com certeza. Mas, Joaquim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu, sério, me sinto um pouco mal de fazer, mas eu creio que seja necessário. Realmente, eu ainda creio que seja necessário, infelizmente. Eu chego para o senhor ou para qualquer preto velho trabalhador da luz e peço para fazer um trabalho de maldade para alguém ou uma amarração. Como isso é visto? Como isso é recebido? Se vier pedir para mim, a primeira coisa que vai escutar é um sermão de meia hora, não é, filho? Porque ninguém tem direito de segurar ninguém. Cada um tem a tampa que merece. Agora, dizer que é o preto velho que está fazendo as coisas, o dia que você catar um preto velho fazendo trabalho de amarração, ou é um espírito se passando pelo preto velho, ou é um espírito atrasado, ou é um médio atrasado fingindo que tem espírito. Porque, enfim, se eu sou do cruzeiro das armas, eu vou trabalhar na lei. Se eu sou de Angola, eu vou trabalhar na lei. Se eu sou um espírito perdido, mateiro, é outra coisa. Mas na hora que eu boto meu chapéu e falo que eu trabalho como preto velho, meu filho, meu trabalho tem que ser limpo. Porque eu sou cobrado pelo cobrador mais generoso desse universo. E é justo. E eu tenho que trabalhar na linha da justiça. Por isso, eu não faço nenhum trabalho de amarramento. Eu entendo. Então, eu posso acreditar que qualquer um que fale que está fazendo um trabalho de amarração em nome de um preto velho, é ele mesmo ou um espírito obsessor do lado dele fazendo? O obsessor é ele mesmo. Porque tem um deus desse mundo chamado dinheiro, que é o que move as pessoas a fazerem isso aí. Com certeza, pai. E, para que fique bem clara uma diferença, eu falando para o pai Joaquim. Pai Joaquim, olha, está acontecendo um problema. Eu gostaria que a pessoa ficasse mais mansa, se fosse mais adocicada, que acontecesse alguma coisa para que as coisas se encaixassem, se entrassem no lugar. É uma coisa diferente do que eu querer tomar conta do livre-arbítrio de uma outra pessoa. Correto, pai? É. Meu filho, uma vez, chegaram para uma pombagira e pediu para a pombagira para manter o marido, o casamento, e manter os dois amantes, porque ela gostava dos dois, mas que nenhum soubesse do outro. Isso é certo? Eu não vou julgar que quem julga é o justo, mas pelo menos não amarra a vida dos outros. Verdade. É interessante como algumas pessoas colocam as suas vontades, digamos assim, acima do que é uma lei espiritual ou acima do que é um trabalho de um preto velho ou de um exu, não é, pai? É, é de pombagira. Vocês pensam que pombagira vem aqui só para poder fazer a sua vontade. Quando dá, ela faz. Quando não convém, ela não faz. Verdade. Isso é uma verdade que a maioria das pessoas não está disposta a aceitar. Muitas das vezes, a maioria das pessoas que chegam numa Umbanda é por uma dor, é por uma necessidade e é acolhida para ir para... com o tempo, tem o entendimento de que talvez aquilo não fosse o melhor para a vida dela. A grande questão é de como as pessoas recebem esse não. Hoje em dia, a pessoa está com uma ferida, ninguém chega e pede para o Exu ligar aquela ferida, fechar e curar. Mas se tiver um inimigo, vai pensar no inimigo antes de ligar a própria ferida. Exu também é curador de ferida, inclusive das feridas internas da pessoa, através do conselho. Para que serve a linha de caveira? Para enxergar que vocês são tudo iguais por dentro. Mas o povo, hoje em dia, vocês gostam de circo, não é, Fih? Vai lá para ver a chucaveira, para ver se tem sensitivo que enxerga uma caveira conversando. Vocês gostam de circo e fantasia. E o Espiritismo verdadeiro pode ter a sua... como que eu posso falar? Alegoria. Vocês podem ter a alegoria da roupa, a alegoria dos instrumentos. A Umbanda tem as suas alegorias. Mas o trabalho é sempre a caridade, é o bem, é o amor, a paz e a caridade. Não é, Fih? Verdade, Pai Jatão. Eu vejo que hoje em dia, também, algumas pessoas já conseguiram, digamos assim, entender um pouco mais sobre isso. Entendem o que seria um Espírito, que é um Espírito de Luz trabalhando, a grande questão é que muitas das vezes uma pessoa se encontra num momento que está tão sofrida, mesmo tendo esse entendimento, que permite talvez ser enganada por um obsessor dela mesmo ou de alguém a ter tentado a fazer algo de negativo. É. Mas é da evolução de cada um. E depois aprende. se for enganado, o engano também vai ensinar. E é tão mais fácil ser enganado hoje. Me corrija, Pai Joaquim. Hoje em dia, hoje em dia não, não é nem hoje em dia, é muito mais comum nós termos contato com Espíritos, digamos assim, mais densos, tirando a falange de Exu, devido à realidade à nossa volta, à energia que emanamos constantemente do nosso dia a dia. Não dá para ser feliz. O que vem do lado de cá é provocar pelo que está do lado daí. Aí já entra numa questão de cada um sintoniza com aquilo que está vibrando. E a vibração de cada um ela varia de acordo com a emoção e pensamento de cada um, correto? É. Por que aumentou tanto a linha de malandro, filho? Por que, pai? Porque as pessoas entraram dentro dessa egrégora. Uma quantidade de muita gente. O que é um malandro para o ser? É aquele que sabe viver bem, sabe viver direito, que ensina você a viver bem e a viver direito. Que sabe se virar na hora dos enrolos da vida. Isso. Que sabe aproveitar um pouco das alegrias, tomando uma mirita aqui ou ali. O povo é chegou um momento que começou a emanar isso aí. E aí é o iguar que vai curar o iguar. Que aí essas egrégoras que é parecido com vamos chamar de estilo de vida da pessoa começa a se aproximar dela. O que adianta um preto velho cobrador que sou eu vir num moço que tem seus 16, 17 anos que só quer festa? aí nessas horas que aparece o malandro o malandrinho o Zé Pilinta que está mais próximo dele mas não está evitando de curar ele. É muito bom o senhor falar dessa forma porque isso mostra que a espiritualidade trabalha toda junta e cada um dá um vamos colocar grosso modo seu jeito para chegar e ajudar de uma forma ou de outra independente da vibração de cada um todos são auxiliados a grande questão é permitir ser auxiliado não é pai? Fio aqui e também na África Oxóssia é caçador do mato tem umas ilhas aí onde é a religião é parecida mas não é igual a tal da santeria Oxóssia é pescador então você se adapta a realidade de cada lugar e que não deixa de ser a energia Oxóssia trabalhando caçando um peixe para comer e dar o sustento é a mesma coisa sim é interessante como há muitas das vezes as pessoas ainda tendem a julgar que a sua cultura é a certa e não a do próximo quando poderiam aprender e somar ao invés de dividir filho tem a coisa mais que virou mais uma salada do que a própria Iemanjá você já percebeu verdade Iemanjá significa mãe dos fi que são peixe em África ela é cortuada no rio não é no mar o mar de Locum é de é de outras divindades chegou nessa terra aqui alguém pintou ela de branco porque lá em África ela tem cabelo duro é chegou aqui pintou ela de branco bem branquinha botou uma roupa que não tem nada a ver com a roupa de África que a África é calorenta viu filho botou um camisolão azul umas perlas caem do lado umas rosas caem do outro lado a visão é bonita você percebeu que branquearam o Iemanjaf verdade muito do sincretismo muito da eu acredito que seja muito do sincretismo muito da ignorância de quem recebeu ela aqui uma coisa é a a Nossa Senhora dos Navegantes que já é branca porque é do curto dos brancos outra coisa é o branco catar o deus do preto e branquear ele pra ele mesmo aceitar a minha ignorância vamos usar essa palavra que eu acho que ela é um pouco mais leve e reflete bem se eu concordo mas você acha que Iemanjá deixou de atender os pedidos por conta disso? nunca lá em África Iemanjá come papa de de arroz come papa de inhame é papa de mil branco adoçado com mer aqui por causa do tardo doce que vocês fazem vocês acham que ela só come aquilo então vocês começam a inventar inventar um curto diferente mas Iemanjá já vai deixar de fazer aquilo ela vai deixar de comer o doce ela não tem aquela boca pra comer o doce mas ela tem a consciência pra aspirar a sua boa vontade de fazer uma oferenda e nisso ela vai entender que o doce daquele doce é pra adoçar a sua própria vida uma outra coisa bem interessante de se comentar que tudo eu acredito assim que tudo que nós oferecemos pra um orixá comer que ou seja é uma oferenda que nós fazemos ele não precisa quem precisa somos nós já foi falado um monte de vezes mas ah eu quero fazer uma oferenda pra algum ontem foi dia de algum eu vou oferecer um cará eu vou oferecer uma cerveja quem precisa daquilo é você mas toda ritualística que você faz é a energia junto ao material e a sua energia sendo um culto ao orixá pra que ele abençoe a sua vida é isso se você parar pra prestar atenção é a manipulação da oração a manipulação só rezar não é suficiente então você tem que abater o acoró aquele aquele sino do Ogum você tem que botar o feijão você lá em África eles comem mais feijão fradinho aqui um fala até que Ogum só come feijoada branca ou preta tem gente que fala ele só come da branca que aí fala do Otário do Ogum já que o Gujá é branco vai começar a comida branca olha filho foi feito uma bela de uma salada mas Ogum vai deixar de atender não vai deixar de atender botar Ogum no dia do Jorge e ele vai deixar de atender vai trazer a força do mesmo jeito verdade pai Joaquim isso só vem a comprovar de que quanto mais a gente separa mais a espiritualidade trabalha junto para nos auxiliar você sabe porque que oferece cerveja para o Ogum filho? cerveja? é olha a cerveja eu acredito que seja para a questão da limpeza do descarrego e também trabalhar diretamente com o rim quando a pessoa bebe ou quando a energia é trabalhada para o rim junto ao descarrego você sabe que a cerveja é bebida dos escravos não é filho? sim mas quando você dá a cerveja para Ogum você dá para refrescar o quente de Ogum que Ogum é um orixá quente Ogum tem que ser temperado por isso que metade dele tem que ser dendê metade dele tem que ser mel quando você dá a cerveja você refresca o orixá porque senão ele está sempre na fúria que aí você consegue entrar na frequência dele olha que interessante eu tinha aprendido que era mais para essa questão de limpeza mas é bom saber isso pai é limpa quando ele fuma ele te defuma porque o espírito trabalha melhor na fumaça meu filho com certeza olha que boa informação eu vejo eu vejo que essa nossa conversa pelo menos essa parte dela mostra o quanto tem que ser respeitada a diferença de um culto de cada um e não apontar para o próprio amigo meu é o certo não é é para trazer se você vai chamar um algum furioso você não vai estar na frequência dele porque o furioso atende furioso quando você refresca ele aí ele acarma mais para você poder comunicar na energia dele por favor me corrija eu vou comentar agora baseando no que eu acho que vai vir de perguntas quanto a essa colocação quando nós utilizamos o elemento líquido no caso a cerveja para o evento de Ogum o refrescar seria trabalhar aquela energia a ponto de que seja percebida e entre na frequência dela não quer dizer que a energia de Ogum seja uma energia furiosa que vai machucar alguém mas sim que ela está num nível tão alto que nós não vamos conseguir digamos assim ter digamos assim fazer o trabalho a oração correta sem esse elemento no caso mas quando não tiver elemento Ogum vai escutar do mesmo jeito viu filho com certeza mas é você que cria o refrescar para poder você entra na frequência dele porque você mesmo sem querer você está chamando um deus de guerra tem qualidade de Ogum você já ouviu falar de Ogum o Ari Ari não pai o Ari é uma qualidade de Ogum é ele que faz a joia de Oxum é o próprio Ogum no momento da vida dele que ele está fazendo a joia de Oxum o ouro é fundido por ele mas ele mexe também com feitiçaria ele tem conhecimento da feitiçaria porque o dia que ele tiver que sair para dominar uma terra que está em guerra antes ele roga as pragas mas geralmente uma guerra precisa de armas mas armas são feitas contra o material de Ogum uma guerra precisa de ódio o Ari é o próprio ódio então ele tem que controlar esse Ogum que é o mesmo Ogum que mexe com o ouro e a delicadeza da Oxum é o mesmo Ogum que tem que ser controlado para não rogar a praga para não ter ódio a guerra é boa quando a guerra tem a função de dominar a si mesmo vencer suas próprias guerras nunca contra os outros nossa então por isso esse relacionamento direto com o Oxum é e ela nem foi mulher dele enfim mas é a energia que equilibra é nós vamos colocar numa questão de balança energética é a energia que mantém o equilíbrio para essa questão por que a mãe de Ogum é Ogum Té por que ela é Emanjave porque ele é muito quente ela é fresca e existe equilíbrio e ela vai para a luta junto com ele com certeza é verdade mas olha que interessante que é como muitas das vezes um conhecimento que a gente ganhou há um tempo atrás ele não é colocado em prática por puro esquecimento a questão do equilíbrio da energia com a força de dois orixás não sendo somente uma questão de polo masculino e feminino interessante pai é não precisa só o polo masculino e feminino mas o elemento que ele pertence de fato por exemplo uma questão de trabalhar uma energia de polo masculino e feminino sem um equilíbrio uma questão de Ogum em ação por exemplo os orixás se completam o que que Exu fez o que que o Batalá mandou Exu fazer criar o mundo não foi uma galinha mandou espalhar e criar o mundo o que seria de Exu se não fosse Oxalá e o que seria de Oxalá se não fosse Exu um chega e come antes de todos e o outro chega por último e come depois e ainda é homenageado por todos os orixás todos dessa pra ele olha pai pra quem tem bom ouvido hoje foi uma aula incrível de coisa de preto né filho porque nós começamos a falar de livro dos brancos tem que falar dos pretos tem que falar dos índios também é que a parte dos índios já falam bastante por causa das ervas é verdade é porque muita gente ainda acha filho que você vê lá Santana e você tem certeza que é Nanã tem gente que acha inclusive que é uma Iemanjá Nanã é tanta mistura e a bagunça está aqui embaixo no espírito é tão fácil esse negócio de falar que um orixá guerreia com o outro é o ser humano que guerreia um com o outro existe elemento a ser respeitado tem uma coisa chamada Itã que é a história que é contada pelos orixás assim como Ogum não entra no terreno Nanã não entra no terreno de Ogum sim mas isso não significa um ódio eterno que um está guerreando com o outro o tempo todo é uma questão de respeito é verdade olha olha que que coisa interessante mais uma vez mostra que isso não eu pelo menos penso que isso não seja uma cultura de branco de preto embora tenha provindo desde mas é uma cultura que nós praticantes de uma religião nós seres humanos como um todo precisaríamos entender se quisermos ter o entendimento sobre a questão da vibração dentro do nosso perfil religioso de um bando as histórias da religião é a história da conduta é o que vocês chamam de Dharma é o que vocês chamam de Dharma porque Ogum ele é o chefe dos caçadores você sabe que ele é o primeiro o dé foi ele que ensinou a Eushoce a caçar são irmãos se ele não pode entrar nos barros de Nanã porque ele quase afundou e morreu os guerreiros dele também não podem ir porque vai afundar e morrer então quer caçar não vai caçar Guayamun e você pode ver que Guayamun também é até Kizila para comer não se deve possuir de Ogum principalmente aí você vai caçar no mato então você não vai entrar nas terras porque se Orixá se a história do Orixá falou não vá os guerreiros dele também não vá mas se você observar o que é o Pântano o Pântano hoje é representado por um terreno que é incerto então Ogum só pisa em terra firme quando ele tem certeza do que ele quer o Pântano ele tem metade de sentimento que é voltado às águas e metade de terra então muitas vezes você tem que ter a firmeza para poder fazer alguma coisa sem colocar a emoção que é a água que forma esse Pântano você está entendendo eu acho incrível essa aula estou aprendendo muito hoje relembrando muita coisa que talvez eu não estivesse colocando em prática esquecimento o guerreiro não pode ir para a guerra e o caçador não pode ir para a guerra com o coração cheio de emoção porque se ele tiver lágrima ou tiver muita saudade ou se tiver sentimento de dó ele vai afundar assim é para o marinheiro assim é para o caçador assim é para o guerreiro e eu posso colocar para algumas pessoas que estão escutando que o senhor me corrija que isso também é para você que trabalha na área da saúde seja ela qual for essa emoção deixa para chorar em casa é verdade vocês tem que ser mais pé no chão por isso que a qualidade do baluã que eles chamam de chapanã ele dança no meio do fogo ele é mais de fogo do que de água ele é mais de fogo do que de água porque ele tem que transmutar tem que trazer a cura é mas tem cura que você faz com a terra e com a água também por causa é o tal do sarapocã é meu filho é muita coisa sarapocã nossa pai é muita coisa meu filho aí isso aqui é conversa que eu estou passando para você é macuma de preto velho é muita coisa tem que ser passado do velho do pai para o filho não tem como você chegar a pai de santo sem ser filho de santo não tem como tem certas coisas que é o conhecimento que vai ser passado para você e eu mesmo não sei muita coisa meu filho às vezes o meu conhecimento vem no meu cachimbo você sabia disso? na fumaça né pai? eu pinto no meu cachimbo e o tabaco me traz o conhecimento através da inspiração ai ai nossa que conversa boa pai essa conversa se espalha por todo mundo então para que os filhos aprendam também com certeza vou pedir agora para todo mundo que ouvir essa conversa leve ela à frente compartilhe essa conversa para que mais pessoas possam ouvir isso e quem sabe entender toda a aula que eu deu hoje foi muito bom eu só queria pedir mais uma coisa nesses dias ontem foi dia de algum nessa terra porque algum é festejado em África em outros dias vocês tem uma manifestação de fé tão bonita que Jesus mesmo ensinou a sua fé te curou às vezes você depende dos outros fazer uma oração para você se curar você se acha tão miserável que às vezes Deus não vai te escutar eu vou falar uma coisa para você às vezes você pedir oração para uma pessoa que está ocupada não consegue fazer oração naquela hora se você fizer pedir direto para Deus o Deus vai te atender mais rápido porque é a sua humildade que te curou então não acho que você é um cansamento e despachado por Deus porque Deus gosta dos mais simples daqueles que acham que nem direito a oração ele tem então o dia que você for pedir para o padre fique sabendo que você tem mais noção que o padre porque você está pedindo a humildade de pedir para um homem que é somente o intercessor então Deus vai te escutar antes assim é que sempre foi é sempre vai ser confia na sua oração não depende nem do Deus ou do que você curtua se é de África se é de índio se é de branco o que importa é a tua fé é a sua fé que faz as coisas acontecer se você tem fé em São Jorge ou Ogum ou Oxóssi é a sua fé que faz acontecer você não tem que atribuir só ao Deus mas também a sua fé é o seu a sua conexão com o divino ele é o seu constante é o seu ponto mas ele é o seu reflexo Axé Pai Joaquim consegui abordar uma boa conversa Pai consegui fazer tudo o que o senhor gostaria de falar para o dia de hoje isso é o filho que vai dizer porque eu venho aqui para prozear e prozeei viu meu filho eu tenho esses negócios as pessoas pensam que gostam só de ver imagens né filho tem imagens também mas hoje se eu botasse imagens para você ver você não ia ver um preto velho você ia ver um branco gordo e branco e novo escutando o preto velho sem prestar atenção no que tem de matéria é mais fácil de entender as palavras porque você não se perde na gesticulação e nos detalhes em volta de uma incorporação mas por esses dias eu vou fazer mais uma lá no terreiro dos meninos eles vão mandar sempre uma mensagem para vocês aí da caixinha ai pai Joaquim muito obrigado pelo trabalho de hoje foi uma benção que o senhor sempre possa vir trazer seu conhecimento trazer essa boa prosa que nós precisamos muito dela é prosa é é sempre bom né filho conversar eu não tenho papá na língua eu sou um preto velho que mais conversa do que trabalha as vezes eu conversei tanto com a pessoa que depois eu pergunto eu te benzi esqueço de benzi mas tá bem tudo do mesmo jeito que passou na frente do bente e se benziu meu fim com Deus me vim com Deus me vou viu meu fim nossa senhora que lhe escubra com o seu amor do sagrado e se porém Transcrição e Legendas Pedro Negri